Fala reis e rainhas do youtube que eu só gosto de todo mundo e trazendo mais um vídeo para vocês da de minecraft bem hoje estou aqui com um vídeo diferente vai ser vídeo de minecraft e mais tutorial bem é o tutorial de minecraft hoje eu vou ensinar a fazer um bem aprender mods se não der certo aí no seu play 3 também não vai dar sorte do meu né eu vou entrar aqui em algum mapa doido eu vou copiar em acid mas eu acho que vocês conseguem ver tá bom vou colocar aqui pronto as coisas que você vai ter que fazer serão slab colocar slab no meu caso vou usar a de pedra lisa daí agora daqui de duas glowstone e algum mob pistão e torta de redstone você vai ter que fazer isso 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 colocar duas redstone agora vou colocar um dois três quatro e aí agora vocês vão ter que colocar aqui o mob daí lembra que essa parte você pode fazer assim 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 para dar um apoio a mais aqui e faz isso eita deu errado bem meio errado mas assim você pode ficar vendo aqui a cabeça do creeper é bom para as suas construções no criativo no caso do zumbi você terá que fazer outra coisa você vai ter que pegar a escada você vai ter que pegar a escada você vai ter que pegar a escada vou usar essa daqui também pegar aqui o zumbi e vou fazer a mesma coisa é porque o zumbi que se não ele foge mas vai ter que fazer quase a mesma coisa você vai ter que usar isso 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 e isso e agora quebra esse coisa que aqui e agora foi um dois e e e aqui um e dois e e e agora põe aqui o zumbi tampa aqui essa parte e 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 Agora vocês podem copiar aqui o zumbi Pode ver aqui o zumbi Mas caso você queira Prender outro bicho Por exemplo um bicho maior Como o porco Vocês vão ter que fazer assim Aqui Musca Aqui 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 E aqui Duas glowstone De novo Daí vocês colocam o porco Vai ter que colocar aqui dois vidros Bem dois zumbi A quantidade que você vai usar Tem que fazer isso Vai vir Aqui Aqui Agora você pode vir aqui Para deixar mais fácil Fazer assim Assim Não precisa sair com esse bloco Pode dar mais Pode usar vidro 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 colorido Também Você vem e faz assim É Não deu muito certo Mas Você já pode ver aqui a carinha do porquinho Oi porquinho Aqui ó Você pode ver aqui a carinha do porquinho Daí caso Daí caso você queira ser mais certinho E pá Você pode vir aqui Quebrar Colocar aqui outros vidros Vidro aqui em volta Daí você vai colocar Tem que vir aqui o porco Tem que vir aqui o porco Eu falei poink Daí você vai ter que vir Puxar aqui dois Oh caramba Tá mas Enfim Eu vou tentar Aqui Seguir Ai caramba Oh caramba O que O que O que Daí agora você vem Acho que é um sinalzinho Redstone E Vou achar que é mais O que é para o Daí Ele vai ficar ali Vocês viram que o vidro Entrou ali Certo Aqui você vai fazer a mesma coisa Vem Puxar aqui Colocar aqui Ei caraca Ixi Esse porco aqui Não era para ele estar aqui Acho que eu acabei empurrando ele Mas Vocês já entenderam É bom colocar ele na proteção Mas Aqui ó Os mob ficaram presos Você pode Você pode usar para fazer construções Daí Talvez Esses dias Eu Vou fazer um Tutorial de como fazer Essa porta Aqui Tão Tão Daí Daí Depois eu faço o vídeo Do que vocês querem Comenta aí Do que você quer vídeo É Eu tô fazendo Tô fazendo Tô fazendo Tô fazendo Tô safrado Tô safrado Pronto E morreu Daí Você vem aqui Caramba Abriu Eu fiquei aqui Empurrado Ah E mais um tutorial Vocês estão vendo aqui O burrito Que eu tenho Ele tá com um baú Eu apertei shift Cliquei nele E aqui tem algumas coisas Minhas de um baúzinho Né Gostaram? Então eu vou ensinar agora A vocês Como fazer Isso Você vai ter que pegar Aqui um burro Já Vou pegar isso E isso Tentar domesticar Aqui ele Vamos esticar Logo o burro Aqui 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 Toma estica Burro Burro Pronto Tomou Você vai Colocar a cela Bem Não precisa Colocar a cela Se não quiser Daí você Só aperta aqui Eu apertei Com o botão De colocar bloco No burrico Eita Caramba Nossa Que bug Que eu fiz Mano Que bug Mais bug Ó Se você chegar aqui Fica de lado E Capou Sai do bug Você entra na parede Que da hora Eu não sabia disso Foi por acaso Que eu fiz isso Que eu fui sair do bug Daí Depois Se vocês quiserem Que eu faça Como fazer O sinalizador Fazer ele ativar E conseguir os Poderzinhos aqui Doido Nesse Comenta aí Nos comentários Doido Daí Aqui ó Desprendeu o mob Pode ver É só isso Gente E Tchau Galerinha Eu vou continuar Jogando Mas Sem contar com isso Eu vou postar o vídeo Daí Etc Etc Eu vou continuar jogando Daí Quando algum amigo Meu entrar aqui Talvez Eu Grave de novo Eu Grave de novo Certinho né Mas Tchau Galera E Fui Reis Rainhas Do Youtube